Esse curso faz parte dos cursos da FPMT, que é a Fundação para Preservação da Tradição Mahayana, que é do Budismo tibetano. E é uma organização mundial da qual o Centro Chualha no Rio de Janeiro faz parte. Então é muito incrível que a gente tenha um centro no Brasil como referência também para quem tem interesse em aprofundar os estudos no Budismo tibetano nessa linha.